E aí, Zeperinos? Diretamente da Casa Design Rio de Janeiro Que aqui em Botafogo A gente veio pra mostrar um pouquinho Pra dar aquela vontade de vir visitar Isso mesmo, então se você tá chegando agora Aproveita e já se inscreve no canal E roda a vinheta pra acompanhar isso e tudo mais O meu olho sempre vai pras peças divertidas Olha isso, vale um sorriso Quem lembra que vinha sempre um brinde No palito de picolé E aí fizeram uma obra Vale um sorriso Olha que legal, gente A gente é muito apaixonado pela Mostra Casa Design A gente vai se mudar pra cá Já falaram que a gente já pode se mudar Porque tá tudo pronto Porque a Fran se apaixonou pelas colunas Isso, pelo teto aqui também gostaria Essa parte aqui do parapeito O mezanino também já posso levar Então não precisa levar Eu fico aqui, né Ela quer morar aqui Olha o teto Dizem que de dia Esse vidral acende Tão lindo E é isso, gente A Mostra tá um espetáculo Vários ambientes E ó, na minha mão aqui tem uma colinha Casa Design Rio 26 de maio a 17 de julho Na rua São Clemente 175 Aqui em Botafogo E é isso, gente Podem vir Porque quem gosta de arquitetura De ambiente Vai se apaixonar Olha isso, né Amor Gente, olha que ideia incrível A mesa tem um recorte E aí tem simplesmente dois vasos Com duas palmeiras, né Coqueiro No meio da mesa de jantar Olha pra isso Meu Deus Gente, temos um piano Que toca sozinho Meu Deus do céu Medo Medo Tudo isso é design Tudo isso é casa design Rio de Janeiro Gente, novidade aqui Olha isso O fogão Que vem com coifa Novidade, ó É dessa marca Frank E eu achei incrível Porque se tá cozinhando A fumaça vem pra cá Ao invés de ser no teto Vem pra cá Olha que legal Olha o cara Não, ele sempre arrebenta Outra coisa Eu já tô sentindo a dona da casa Que, olha isso Uma geladeira embutida Que máximo Alexandre Magno Só traz novidade Ele prometeu O dia que a gente tiver a mansão Fazer nossa casa Tak Boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Que lindo. Olha a apresentação. A cartinha linda. Olha o design. A gente é muito focado nisso, né? E a maneira como chega. Olha isso. Alegria, abraço. E eu adoro isso aqui de caça-palates. Olha essa reciclagem de papel colorido. Isso aqui a gente vai jogar fora. A gente vai reaproveitar. Ai, eu quero ver as coisas, gente. Vamos ver. Ai, que lindo. Meu Deus, nosso casamento natal. Eu e você. Oi, Zef. E aí? Oi, gente. Qual que é pra cada um, hein? Não sei qual. Agora. Não tô muito nada. Ah, não. Olha, tem mais foto atrás. Muitas fotos. Olha, meu aniversário ano passado. A gente agora, eu e Fran, a gente vai ficar na luta. Qual que vai escolher quem? Que lindo. Abre um pra gente ver. Ai, gente. Eu quero o amarelo. Que tem a nona. Ah, noninha. Eu amei. Essa aqui tem a Nina. Ai, essa foto aqui é linda. Ai, gente. Eu amei. Olha. Que gracinha. Gente, que acabamento. Olha. E eu adoro quando vem a... Como que é o nome? Pautado, né? Aham. Gente, que acabamento. E olha que lembrança boa. Olha esse. Você dá de presente isso pra alguém? Ai, gente. Eu adorei. Esse aqui tem a nona. Olha. Eu amo essa foto aqui de baixo. Olha. Olha aqui dos nossos 100k. Olha que foto linda sua aqui. A gente em Paris. Ah, não. Esse é meu. Esse é meu com certeza. Mesa aposta. Tem tudo. Você aqui. Seu aniversário. Amei. 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 Sério. Que seleção incrível. Acho que nem eu saberia selecionar tantas fotos incríveis. Olha a nona aqui com a gente. E a gente aqui também. Eu não tinha visto. Ai, que máximo. Natal, ó. Gente, que legal. Que maravilhoso. Que presente lindo. Essa foto aqui de Nova York, que é linda também. Exatamente. Gerou isso. A gente ficar olhando e lembrando dos momentos. E não acabou, né? Tem mais coisa. Vamos abrir. Olha. Our Adventure Book. Ai, gente. Gente, tem muito mais coisa. Eu amei. Fran e Paulo. Rafaela do céu. Olha, com várias coisinhas. E vem adesivinho. Abre os adesivos pra gente ver. Olha o papel aqui. Que coisa mais linda. Dá pra pintar. Dá pra desenhar. Dá pra gente criar exatamente isso que ela falou. Olha isso. Isso daqui é muito metafórico, né? Tipo um livro com folhas brancas pra gente preencher da maneira que a gente quiser. Compartilhando nossos novos momentos, né? A partir disso. Esse aqui pra fazer as cantoneirinhas. Olha os adesivos. Wanderlust, não é isso? É Wanderlust ou Wanderlust? Olha, costela de Adão. Adorei as quininhas. Muito fofas. E a gente tem vários adesivos também que a gente pode usar. Pode usar. Eu amei. A gente pode desenhar com a caneta. Uhum. Cara, que lindo. E de ser personalizado, né? Olha, tem o Mapa Mundi aqui, o nosso nome. E de bom gosto. Adorei. Adorei. Agora tem mais. Tem os caderninhos. Ai, eu amo. Gente, que lindo demais. Eu amei esses papéis aqui coloridos. Olha que lindo esse. Que legal o formato. É deitadinho. Esse aqui é meu. Adorei. É rosa, rosa, rosa e colorado. Gente, ó. Não tem nem o que falar. Muito sucesso. Cadê o papelzinho dela? Da cartinha. A cartinha. Onde eu botei, gente? Tô perdida. Calma. Calma. Ali embaixo. Aqui. Isso. Rafaela Queiroz. Ó, o Instagram e a lojinha. Aproveita o desconto. E é isso, gente. A gente só tem que agradecer e dizer que a gente amou o real. Muito, muito obrigado. Sucesso aí no meu libreto. Amei o nome. Amamos. Chegou um recebido barra escolha porque a CompreMars enviou pra gente, né? Um voucher pra gente fazer umas comprinhas no site. Que eu nem sabia que existia. Que é compremars.com.br. E aí a gente escolheu e, obviamente, o que a gente escolheu? Arroz, Uncle Ben's, integral, com 20 saquinhos. Saquinhos aqui que faz rapidinho. A gente ama, Haris. E a quinoa, que a gente nunca tinha comido dessa marca. Não. Quinoa em grãos, a gente escolheu duas. E aí chegou super rápido. A gente comprou, acho que, antes e ontem. E aí já chegou. E isso aqui eu achei muito legal. Olha o que vem pra manter a temperatura. Exatamente, eu achei legal. Como vem embalado, eles fazem uma divisão, né? Pra não ficar em contato com o produto. E vem isso aqui congelado. Porque como o chocolate, no calor, ele derrete, né? Então, pra manter a qualidade do produto. E aí, gente, me conta. Qual o M&M vocês mais amam? Eu sou muito apaixonado pelo de amendoim, né? Esse amarelinho com chocolate. E esse daqui é um novo. Eu nunca comi esse Krispy. Que a Fran escolheu o Krispy. Aí, ó. Um monte de M&M. Muitos M&Ms, porque a gente ama M&M. E aqui a mesma coisa. E aqui eu vou fazer assim, que é mais fácil. Que é Twix e Snickers. Que também são dois chocolates que a gente ama. Olha só pra isso. E aí a gente comprou tudo pelo site. Chegou na sua casa. E eu achei muito legal. Eles têm uns kits também. Tem embalagem de M&M de um quilo. Enfim. Super bacana. E chegou com isso aqui. Que isso aqui a gente vai reaproveitar, né? Óbvio. Porque isso aqui vai pro freezer. E aí, quando a gente precisar transportar alguma coisa. Algum alimento. Alguma coisa. Isso aqui é ótimo pra botar na bolsa térmica, né? E até no isoporzinho. Exatamente. Amamos, viu? Amamos. Muito obrigada. O galera da Mars. Que a gente ama, né? Quem não ama? Twix, Snickers, M&M, Uncle Benz, Rarys. É todo mundo do mesmo grupo. Olha que bacana. Obrigado, viu? E é só o que é que acabou de chegar. Juliana Flores. E hoje, quem escolheu o buquê foi Paulo. Porque, né? Meu aniversário. Ele mandou uma cartinha aqui. Tá dizendo assim, ó. Fran, parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que delícia participar de mais um ano de vida ao seu lado. Que nesse novo ano você realize mais sonhos. E que seja repleto de momentos de felicidade. Muita saúde. Uhul. Vai ser maravilhoso esse final de semana de aniversário. Uhul. Beijos, Paulinho. Segundo ele, tinha um te amo aqui. Ele já escreveu na mensagem dizendo que tinha. Então, tá bom. Acredito. Ai, gente. A gente ama esse buquê mix. E eu tô mostrando pra vocês aqui. Porque eu já quero mostrar. É, montar, né? O arranjo. Pras flores se acomodarem melhor. E olha minhas unhas combinando com as flores. Que máximo. Lembrando que a gente tem cupom de desconto. Que eu vou deixar aqui, ó. Escrito. E com ele vocês ganham frete grátis. E 10% de desconto. O código é CZ10FRETE. Sextou por aqui. É véspera do aniversário da Fran. E vamos comemorar com o quê? Com Japa. Na verdade, tudo escolha Jafran, né? Isso, gente. Esse final de semana vai ser tudo escolha Jafran. Então se preparem. Ó, amanhã que é o aniversário oficial também. Vai ter uma coisa super especial. Vai ter várias coisas. Então já fica ligadinho. Então, ó. E aí a gente pediu esse restaurante Tobu. Que eu achei o nome muito legal. É um delivery, né? De Japa e Niterói novo. E a apresentação é super linda. Olha isso aqui, gente. Parece até um presente. Que vem aqui. Meu Deus. Uau. Então a gente vai abrir pra mostrar pra vocês. E depois vai contar se é bom, né? Exatamente. Porque, assim, já ganhou a gente pelo visual. Olha que bonito. Gente do céu. Em cada caixa que a gente abre, é uma surpresa. Olha que bonito. Primeiro que a embalagem já pode ir direto à mesa. É, olha pra isso. Olha que coisa mais linda. Gente, olha o tamanho desse salmão. Meu Deus, eu tô em choque. Me conta se você já pediu o Tobu. E, enfim. Tem um site. Eu vou deixar aqui na descrição também. E o Instagram. A gente tá até agora apaixonado. Ó, é arroba Tobu Restaurante. Que coisa mais linda. Olha essa caixinha. Olha o rolinho, gente. Que coisa mais fofa. É isso. O sexto nosso vai ser com Japa. Uhul. O que é que tem aí? Vamos ver. Gente, tem um cheirinho de trufado por aqui. Eu não sei se é o que eu já abri. É da Mami, que a gente ama. É da Mami. Aqui deve ter mais rolinho primavera, ó. Hum, delícia. Delícia. Gente, a apresentação é incrível.